A CIDADE NO BRASIL 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 de, justamente, arte poética com os discursos que ela produziu quando ciclicamente foi agraciada com prémios literários então, esses textos dela que eram prémios, discursos prémios mas lapidados são para nós, hoje, preciosos toda a concepção que ela tem da poesia da sua natureza e, sobretudo, da sua função estão ali na sua relação com a ética com a política com a metafísica podemos dizer sem medo e até com o problema religioso e, sendo certo que tudo isto aparece estreitamente conexionado, relacionado então, esse escutador que é o poeta escuta o poema imanente ao mundo já não sabes alguma coisa então, é uma poesia virada o esplendor, que ela chamará o esplendor do real e o poeta tem uma faculdade especial para de ser vocacionado mas depois tem que não só cultivar mas merecer ser fiel a essa vocação que é de escutar o poema imanente ao mundo acontece que isso não se traduz em qualquer processo é uma estética para o realismo próprio do século XIX no sentismo farmacêutico nada disso mas já vou explicar melhor porque percebemos que esse poeta é o escutador não está longe de outra definição de um outro grande grande escritor do século XX talvez não é aquele que leve não é apenas aquele que capta como se pudesse guardar isso para si mas é o portador é aquele que transforma isso em mensagem que transmite o diga e interpela os seus leis e também dá o facto de que ao ouvir o poema imanente ao mundo a poesia de Sofia nunca fica presa só à superfície à superfície do aspecto desse mundo muito menos desejoso de captar o pitoresco mais ou menos invasivo da beleza desse mundo também acaba por não estar longe de um outro escritor esse mais da geração dela e foi amigo dela e embora a distância de dois lados diferentes do Atlântico se carteou com ela regularmente foi Jorge Sena e aí era uma poética do testemunho esse testemunho não é tanto um testemunho político no sentido de uma ideologia partidária ou de um projeto de intervenção na praxis política imediata mas é um testemunho precisamente da experiência existencial mas da responsabilidade de estar no mundo então é em todos esses sentidos que o poeta é o escritador do poema imanente ao mundo esse poeta é ao mesmo tempo o escritador mas está como que impelido a decifrar a circunstância que a envolve nessa esplendor do mundo os sinais que não só levam a uma enorme insatisfação com o estado das coisas nesse mundo envolvente mas também fazê-los valer como sinais de uma outra realidade numa realidade que também já não pode ser como tinha sido passar carneiros que a gente chama uma idealidade negativa ou uma idealidade vazia mas não algo que fosse a verdadeira fundação da razão de viver do mundo e o verdadeiro destino com sentido pleno para a vida do homem então como isso a poesia de sofia vai ganhar um caráter quase profético e como sempre nos grandes autores o fundo e forma depois a gente aprendeu no início a não separar já não devemos separar mas é certa não começamos a isso mas com os grandes autores qualquer para dizer isso de outra forma qualquer linha de força de sentido que se quer descrever e o alcance pragmático que se quer dar na comunicação com os leitores tem uma correspondência coerente uma coerência orgânica com o uso da linguagem e do estilo e é isso que acontece na grande poesia de sofia que se torna como sabem a partir dos primeiros livros livros dela uma poesia estou olhando para a arte de carne porque se costuma sempre falar aí então uma poesia ática influência helénica uma poesia lapidar sintética e sentenciosa por vezes mas tão ática como órfica depois se deve ter que explique melhor isso acontece que os primeiros livros de sofia são próprios de uma jovem poetisa muito sensível às grandes fontes de prestígio daquela altura e há um poeta português e talvez dois alemães que dominam claramente o início a trajetória inicial de sofia o poeta português é Pasquais é Teixeira de Pasquais e basta de dizer-vos isso depois se quiser conversar ao jantar porque eu digo isso mas se conhecem alguma coisa de Pasquais sabem que se há um poeta que tem um estilo oracular digamos assim sabiencial e oracular e profético é Pasquais grande poética grande poeta neo-romântico extraordinário e que iseste um fascínio fulminar mesmo ainda nos anos 40 sobre os escritores que não estivessem enfildados ao neo-romialismo mesmo os surrealistas se sabe é um caso patente entram nesse fascínio por Pasquais pode Sofia inicia-se quase como se fosse uma discípula de Pasquais que ela vai visitar regularmente a São João do Gatão em cima perto da Manante mas não é só por isso é porque os grandes siglos digamos assim os grandes espaços simbólicos desses primeiros livros o primeiro se chama Poesia que é um livro a extensa pois os outros seguintes são ressentizados a noite o jardim e o mar e o mar e a noite é uma noite como espaço de mistério espaço de mistério portanto de sugestão sempre de algo que ao mesmo tempo provoca uma insatisfação na subjetividade do poeta e ao mesmo tempo promete responder a essa insatisfação o jardim e o mar são ao mesmo tempo elementos do mundo natural que ela conhecia muito bem que é essa que interviu intervieram muito na própria formação da sua personalidade porque como sabem ela nasceu no Porto no Capalego no Casarão que é agora a casa do jardim botânico e o que faz parte a mata do jardim botânico é apenas uma pequeníssima parte do que eram os grandes espaços daquela mansão da família Andressa e depois Brian e Andressa e esse mar e esse jardim hão de permanecer até o fim e se lêem Sofia e se não lêem até voltarem a ler hão de ver que quer o mar quer o jardim penetram também todos os rios dos pobres embora a sua frequência afrouxe entre o mar o fundamental que eu tenho para eu dizer é isso é em relação a estes elementos simbólicos é isto sobretudo a questão do jardim e eu vi-se entrarmos aqui numa fotocópia depois que foi 150 anos do jardim botânico a nossa colega e a prima dela a professora Tereza Andressa organizou um livro sobre o jardim botânico e falaram os botânicos escreviam sobre uma coisa os nossos preguiços pensam uma coisa os ensinamentos sobre outros aos arquitetos e pediamos a escrever uma coisa sobre o jardim o jardim de Sofia e de Rubén que era primo dela um dos melhores problemas dela é quando o Rubén morre subitamente e ela escreve como se fosse uma carta trazia-se como sempre alvoou-se e nisso o Rubén era um tipo de churro branco mas não posso olhar em praia e portanto ela foi criada ali e portanto o contato com o mar com o jardim mas o que os peço é que confia esta indicação não se trata de descrever um jardim especificamente concretamente daquele jardim nem se trata só do mar da foz da foz do Douro ou da Granja onde a família ia passar as regras não o mar e o jardim vão para durar mas como elementos simbólicos e o jardim é mais uma espécie de nostalgia de um espaço de beleza e de perfeição combinado com a inocência no fundo já estão a ver que sem ela o nomear aquele jardim é o jardim do ser digamos assim desculpem para um jardim ontológico e não um jardim de jardinagem e sobretudo é muito inserir-nos isso no imaginável também a maioria da cultura judáica ao cristão mas não de outras tradições também da cultura oriental o jardim é o jardim das origens é o jardim do gênesis etc e até essa nostalgia que vai ser de surgir porque entretanto interfere uma outra experiência do mundo da sociedade portuguesa e aquilo que ela consagrará a imagem disfórbica ela consagrará no tipo um dos seus livros principais no tempo dividido o tempo dividido o tempo dividido é o tempo da injustiça é o tempo da soberedão da subversão dos valores é o tempo do domínio dos dos sofridos de poder e da riqueza e do prazer egoísta da vaidade do orgulho e da hipocrisia do mar e o tempo do poder seria esse tempo do jardim para a conquista do qual é preciso a energia do mar ora bem do meio surge então a imagem da questão do esplendor do mundo já o verão lá do meio e há quase que se cair um lugar comum dizer Sofia é a poesia do esplendor do mundo e é de facto o esplendor do mundo esplenda das coisas e daí a importância da Grécia porque não há nenhuma sombra de neopaganismo na poesia de inspiração helémica do Sofia nem nos seus pontos nunca é e também não há nenhuma recriação mais ou menos superficial banalizante da paisagem da mera sempre da paisagem da paisagem física atual da paisagem histórica da Grécia de novo a Grécia tem um valor também quase simbólico é uma matriz que ela idealiza podemos dizer mesmo é um mito é um mito que ela cria e que é digamos assim como de uma referência da parte da tradução judaico-cristã de uma certa dignidade do homem tornando-se mais humano e por isso também de um processo constante não linear mas permanente de divinização do homem a Grécia é a parte de isso e claro que com a luminosidade do sol a paisagem etc ajuda ajuda oferece um bom pano de fundo para esse dinamismo público mas se eu estivesse aqui com mais pra cá vi a frase mas confia-me que o senhor citava é quando ela diz num desses discursos breves nas lapidagens a agradecer ela diz quem em quem vem já a questão do justo já vou falar disso é o belo mas é o justo que está em causa então ela diz quem é sensível ao esplendor do mundo tem que ser também sensível ao sofrimento do mundo esplendor do mundo de sofrimento se não é se não aparece esse canto revoltado contra o sofrimento do mundo é porque das duas juntas ou esse poeta é fraco peça ou então não há seriedade de alma não há seriedade de alma senão quem tem o júlio com o esplendor do mundo tem que ter a responsabilidade pelo sofrimento do mundo está estou a ser claro então isso obriga a que o escutador também dê o seu testemunho como como já o se sente e vai dar o testemunho sobretudo contra a sociedade que ela considera como sabem correto ou uma parte da questão que é da minha idade mais ou menos era aquilo que na nossa vida se chamava da situação da situação havia até ou oposição ou rabinário e havia a situação fosse qual fosse a relação a atitude para que com essa situação tivesse cada um de nós e essa situação também a autora empírica Sofia de Mel Brian Andressa não é ser de mim que não foi uma opositora uma opositora declarada e combativa dessa situação sanzarista e que o seu marido foi um turbulento um turbulento e desassossegável opositor também isso se tem que enquadrar na luta pela liberdade mas sobretudo pela questão ética sem dúvida pela liberdade pelo direito ao menos à voz e depois era a questão do justo e aí também eu queria afirmar que ela não precisamos de grandes complexidades de análise para chegar a esta conclusão do que ela foi que diz o justo é ao mesmo tempo o desejo de uma justa relação entre os homens de uma justa ou ajustada relação do homem com o mundo e com a história e é também a forma ajustada do poema do poema não há não há aqui nenhum esteticismo nenhum nenhum refúgio num cuidado médio normal do seu poema o poema está justo está com a forma justa quando se torna a voz eficaz adequada e eficaz de falar do esplendor do mundo e do sofrimento do mundo o maior como nessa situação sabe havia para a maioria dos portugueses que eram católicos uma linha de fratura uma coisa era a posição institucional da hernia e da igreja e boa parte dos géis católicos de se não uma adesão entusiasta ao regime pelo menos de conciliação com esse regime e no fundo o que era oferecer um apoio ou mais ou menos expresso ou mais ou menos tácico isto as relações históricas não vamos tratar era nisso mas havia e sobretudo a partir dos anos 60 houve uma linha daquilo que se veio a chamar o progressismo católico os progressistas católicos aí se referia estar no centro desse desse vórtice do progressismo católico que depois veio dar ao tempo e ao modo e sobretudo à editora do António Alçada Batista que eu vou à falência mas gloriosamente não é porque publicou muito livro que de outra forma não teria de ser publicado como já eram católicos pelo menos durante algum tempo esses livros circulavam não só os livros originais mas também traduções traduções daquele grupo de Deus em França e do Paulo Ricard sobretudo do Dom Nárquez etc e do padre Teichar o padre Teichar era um suíte era um cientista um grande cientista e ao mesmo tempo um grande espiritual e passou mal os bocados com a hierarquia da igreja não foi digamos assim violentado mas foi encostado um bocado encostado às boxes e tal e concluído com uma certa descrição disso esse Patea de Chardin exerceu uma enorme influência nos países latidos e em Portugal nesses anos 60 para um grupo de católicos que nem queria abandonar a sua condição católica e por exemplo aderir às fações marxistas da oposição ao regime mas também não queria ser mais conivente com esse regime é mais uma situação para alguns era muito autêntica e era dramática é aí que se situa boa parte da literatura da Sofia e por isso a um ver para dar o mais com essa que fosse a ver que aí mais do que na poesia vai ser dos pontos que muitos desses pontos apresentam uma situação de casas de famílias de instituições que aparecem enfeudadas a um catolicismo de boa consciência de boa consciência um catolicismo mais devocional propriamente de grande esclarecimento de fé e sobretudo mais de fetichismo e de comodir digamos assim que esse catolicismo trazia à ordem dita natural das coisas e que ter uma vida conveniente dessas classes ocidentes e menos um catolicismo preocupado com ser um verdadeiro cristianismo de alter Cristo estou a dizer para que eu sou disto alter Cristo não para que se mudeira mas porque há um dever que boa parte dos heróis dos heróis estranhos de alguns dos bons são sempre o homem marco de barco etc que não se sabe bem todo bem etc e que é nacionalizado e que no fundo é o portador de virtude que dá igual ao rescate de outras figuras esses protagonistas esses pontos são paralelamente alter Cristo são outro Cristo ora bem nasce aqui que então a Sofia tem poemas poemas de luta mas porque são planfetagens planfetagens perdão e contos que se tornam digamos-se autênticas parábulas ou alegorias eu diria que isso também tem os seus custos e arrisco-me a dizer que de certo modo o livro ficou mais famoso aliás como faz o único livro muito carregado de uma figura da igreja que era precisamente quase cabeça de cartaz para esse grupo que era o bispo D. António Ferreira Gomes como sabe foi barrado na fronteira isto é visilado durante um certo tempo celebrado 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 há pouco tempo dos 50 anos da famosa carga-se-lazada e aqui neste livro dos contos e centulares precisamente o primeiro texto narrativo é um texto muito longo que era uma novela que se chama o jantar do bispo mas de culinário não temos várias coisas depois o que acontece é que quer nesse ponto do jantar do bispo que é logo a seguir o retrato de Mónica nós temos precisamente famílias muito bem instaladas no seu modo vivente de pessoas ricas possidentes muitas pertenentes e sobretudo percutentes e que acham que isso é absolutamente natural e procuram constar isso através das molas do suposto apoio económico às instituições da igreja etc e o jantar do bispo é muito curioso é desse tipo porque o bispo primeiro acaba por se vender digamos assim vendendo ele acabei de vender o padre o abado de Tavarsini o abado de Tavarsini tudo isto em um entender é também anóxico os que se questionam da minha idade lembram-se como uma das figuras o clérigo português tinha periodicamente figuras de padres que apareciam a remar contra a maré e que se dispunham por um recinto e um deles o mais famoso um dos mais famosos talvez foi o padre Abel Varzim aqui não está lá o nome do padre Abel Varzim mas é o parque de Varzim o abarque da aldeia de Varzim e não é como que ela perdia nas pernas portanto isso é figura e o bispo é recebido principiosamente na casa de um homem que é nomeado é curioso é o dono da casa o dono da casa o ciso muito feliz e depois a meia da noite surge sem estar convidado um homem muito importante um homem muito importante o bispo vê que sabia ele quer pedir dinheiro o homem rico para fazer as obras lá numa igreja que está a cair do teto e tal os outros quase lhe facilitam a vida porque lhe falam que aquele padre anda a fazer fora do reino e tal isso não pode ser é intolerável as posições que ele toma a força dos povos dos passeios dos trabalhadores isto vai ser uma destruição de toda a nossa engrenagem pensa não pode ser não pode ser como se diz num dos livros infantis infantil a rapariguita vai a coxenheira diz-lhe não até o manel também vai ter presentes é no conto a noite de natal e ela diz não 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 tem presentes nenhum então não é noito de natal então o que é que ele tem tem fome e miséria como tem todo o ano mas é possível é até ele não se pode modificar não é assim mesmo então ela diz ajuto conhecia tudo daquelas coisas para mim explicou-lhe o que é que ele ia dizer é assim mesmo ora bem sofia nunca quis que fosse assim mesmo e portanto aparecem essas coisas mas há sempre uma hipótese de rescate é que na viagem de regresso o bispo vem com a alma remoída sente-se com má consciência sente-se que se traía traíra porque era o seu mônus sacerdotal e acaba por voltar para trás e desfazer aquele trato digamos assim simonia quase simonia e porque o abado tinha essas desde as lições físicas até ao seu comportamento era efetivamente um alter um alter cristo o trato de Mónica é uma senhora que também representa o status quo da situação e no entanto sempre muito devota muito bem vista etc mas percante todos os dias e percante por hipocrisia por falta de caridade por falta de acordo e uma vida sem nenhuma autenticidade então vem essa fase que a poesia desdobrada nos contos que é uma poesia que tenta subverter esse estado de coisas mas mesmo aí é uma espécie de comparado com o que vai ser com a evolução final da obra dela eu diria que é uma das tentações generosas que há uma da poetisa que é de que em que na altura pensar que primeiro a luta política social é o mais importante e basta depois de que tudo se resolve no plano da imanência que é que luta pelas forças da dinâmica da história que as coisas se resolvem essa atitude vai ser superada por alguns desenganos que teve mas também porque lá dentro havia outra coisa e quando digo lá dentro não estou a fazer nenhum inquérito sobre o que era a pessoa da Sofia do Melo Reiner mas lá dentro do eu que fala na sua poesia do discurso do seu discurso literário e tanto assim é que mesmo o outro faça ou um exemplo que todos conhecem nem de certos poemas tem tudo de trás um outro texto uma espécie para mim de sexto esse texto muitas vezes são os salvos da Bíblia ou outros textos outros três filhos o exemplo que vos dou é o famoso poema sobre o 25 de Abril esta é a manhã esperá o dia inteiro limpo etc etc então para mim bem não sei mas estou a fazer um inquérito sobre a vossa relação neste momento com a fé e o prático mas no dia de Páscoa quando beijamos o Senhor na minha terra eu beijo o Senhor agora no momento bom porto também se beija o Senhor mas é o que 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 é dizer que o texto que diz o juiz da igreja o homem que vai correr o desculpado é quase imprecisverde este é o dia que foi prometido etc aquilo que diz que se vai buscar aliás não é o antigo testamento mas é aplicado a Cristo é a fórmula que aparece ligeiramente orientada no poema de sofrer o que não vai enfraquecer nada antes pelo contrário envolve numa espécie de aura de aura sacramenta de coisa que é da vontade dos homens que voltaram por isso mas também da vontade de um Deus se ele existe e cuida e se é ouvido e cuida de Deus a envolver isso dessa aura que dá muito mais força ao acontecimento e ao julho perante esse acontecimento firme firme entendendo ora bem como estou achando que vou ter que parar posso-me dizer mais uma coisa uma outra é há vários poemas e também aparece nos pontos o silêncio não é só um silêncio de mistério nem um silêncio de um protesto é um silêncio de espaço cósmico que em que falta uma resposta dessa outra entidade se ela existe e quer sentido de uma forma mais dura se o sujeito da narrativa ou o sujeito do poema confiou na palavra de promessa então temos aqui o refazer um velho tema que teve os seus momentos clássicos explicou ainda parte do trágico e a incitação distante que é chamado Deus abscondidos o Deus escondido e não são Deus abscondidos mas são Deus ocioso ocioso ora bem uma linha uma certa linha de poetas portugueses escritores mas não existe estamos de poetas o maior de todos proibelo vivem pessoalmente e depois na sua obra com grande tensão essa impressão não o querem matar digamos assim mas ele não parece responder mas o que é perante este sofrimento do mundo perante tudo isto parece revoltante o que faz Deus e que resposta ao menos nos dá à nossa inquietação e à nossa isso é mais que isso à nossa revolta por essa situação então há vários vários poemas e vários contos que tematizam tratam esta situação de um eu que se sente como que abandonado e de em que as pontes se duraram e depois há o caminho através da descoberta de outra eu nunca vim ou me lembro publicado dizia lá que os pontos tratavam das grandes categorias metafísicas da tradição ocidental e uma destra uma delas como sabem é de que o homem está em viagem em passagem é um ser efero para um sem grande outro sem grande horizonte senão o de uma morte mais breve ou mais perdida para outros o contrário é também na designação clássica o homo viato temos aí por não ser tradicional o homem que está em viagem o homem quer conhecer não porque agora vou apanhar o comboio não em viagem o nosso ser ele está em viagem e que só se pode realizar através dessa viagem mediante essa viagem umas vezes mais confiante aonde ela vai o bar outras vezes incerto pois esse elemento é fundamental os que lerem os contos mesmo os contos para crianças sabem que aparece exatamente a viagem um dos textos mais importantes do livro de contos se chama a viagem que é um casal vai vai porque está perdido não sabe bem pronta que vai mas precisamente ela diz mas isto é apenas ainda a viagem ainda a viagem até que desembolcam depois de muitas brincadeiras e ela diz e ela diz mas pergunto grito e vem de lá uma resposta então o homem o homem está em viagem e começa a descobrir outra coisa que não é preciso apenas saber captar e viver bem o esplendor das coisas não é preciso apenas tomar consciência do tempo dividido dos conflitos das linhas físicas e portanto de dar o nome das coisas que é outro tipo que foram o estúdio o nome das coisas talvez o melhor do livro mas além de fazer isso é preciso voltar ao sentido da aliança da aliança e na verdade o primeiro ciclo que há plena maturidade que se abre com o livro se manifia e depois um outro que se renova a partir do livro sexto até ao final da vida põe em arredo isso há um outro valor não é que ele estivesse totalmente eliminado ou rasurado mas tinha que ficar como que secundarizado até que passa para cá porque ela não esse valor é o da aliança o da aliança com as coisas o da aliança com os seres o da aliança com os homens mas o da aliança com o grande o grande penhor o grande garante da outra aliança que é o da aliança com o e de novo temos aqui a tradição judaíaca como sabem a importância que já tinha no último testamento a noção da aliança etc quando encontre esse sentido da aliança então volta já em vez da volta a esperança e o final da poesia e de alguns dos pontos é esse é uma abertura não para uma compensação tipo assim coisificada mas já para outra coisa para uma aliança entre o humano e o divino e uma esperança de que através disso o homem se vai tornando cada vez mais jovem e ao mesmo tempo mais humano já não fechado já não fechado totalmente na imanência mas também não entregue não tendo caído então numa fuga do mundo para uma piedade uma piedade destrada ou vaneada do mundo como o rumor do mar dentro de um lúcio o que faz para levar essa presença do mar o divino sussurra no universo algo imerso primordial do género vamos para o fim no fim está a consumação do primordial projeto no poema que me fecha para matar o livro Geografia diz não trago Deus em mim mas no mundo o procuro sabendo que o real o mostrará portanto eu recebo essa primazia digamos assim fenomenológica da relação com o real o real físico mas o real corporal o real social político etc mas sei que esse real se eu tiver olhos de alma para isso me trará e finalmente ainda o poema o poema escudo também Geografia apenas sei que caminho como quem é olhado amado e conhecido e por isso em cada gesto põe sororidade erros nunca é arriscada mais e fico por aqui veja-me calado aplausos Obrigada. Legenda Adriana Zanotto